Se lembrar vai no bar Amanhã também conta Amanhã Aí cresce Porque a pessoa amanhã esquece e porque tu vai estar no bar E não vai caber a palavra É aquilo que estava com esse negócio Amanhã também Eu falei para os meus mano Fui para o medo de passar, tudo ia acabar Hoje nós fulgando Me lembro antigamente nós trocando ideia E polona dos plano Hoje é carteira cheia E nós gastando E Eu falei com meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá folgando Me lembro antigamente nós trocando ideia E polona dos plano Hoje é carteira cheia E nós gastando E Cê nem me conhece mas tá criticando Eu cheguei com meus corre e com meu braços planos Mal eu te entendo, cê tá invejando Sou rico, tô jovem, essa mina me olhando Mas você não entende, Deus tá no comando E é por isso que tô sempre ganhando Muita vitória ele tá abençoando Desde o começo eu tô te avisando Que nós ia transformar só em realidade Eu sei muito bem quem que é os de verdade Te maquilar em roler na cidade Teto abaixado, fumaça num parque Tá mandando elegante estilo jogador Nós é moleque inovas na verde doutor O mundo não deu volta, religa puto Só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei para os meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Me lembrou antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje é carteira cheia e nós gastando E Eu falei com meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Me lembrou antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje é carteira cheia e nós gastando Hoje é carteira cheia e nós gastando Que Passar de gesta abaixo Era o sonho com os graves topado Quase a ruva em te brilhando Dentro só os aliados Tocando sem rumo e sem preocupação Com o jet engatado Tamo melhor do que imaginamo Contra a falsidade eu tô blindado A jantar de fé eu tô com Deus Verdadeiro do meu lado Sofrimento no passado As naveira no asfalto Quem disse que não ia ver Nós no palco e vale o show lotado Por sopares é num aquário Onde vamos ver é respeitado Eu falei pros meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Me lembrou antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje é carteira cheia e nós gastando E Eu falei com meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Me lembrou antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje é carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Me lembrou antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje é carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá afogando Tchau 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 Tchau